Rapaz, sabe aquele negócio quando você vê uma mocinha mais um rapazinho assim brigando demais Aí você chega e fala, moço, mas você está brigando demais, hein? Vocês vão acabar casando, hein? Tem disso, não tem não? Olha isso aí, rapaz, é mais ou menos isso aí, ó Os dois canastras, provavelmente é uma fêmea e um macho Eles estão brigando ali, é uma briga saudável antes do acasalamento, né rapaz? É bacana demais a natureza, né? E a gente, a gente às vezes, nós seres humanos A gente esquece que a gente é um bicho natural também Independente se viemos de Deus ou não, nós somos um bicho também, né rapaz? A gente tem um pouco de natureza também em cada um de nós, né? É bacana demais, rapaz, olha só o piseiro